Estão a votação a partir de hoje e até ao último minuto do ano, as palavras candidatas a palavra do ano. É uma iniciativa que se repete por esta altura, tendo em conta as palavras de maior relevância ou aquelas que foram mais usadas. E entre as candidatas está, por exemplo, a palavra corrida. Bárbara Baldaia. Está na moda e entrou na rotina de cada vez mais portugueses. Por isso, corrida é uma das palavras que a Porta Editora escolheu. Nesta prova em que os vocábulos estão a votação, a palavra bombeiro corre também para o título de palavra do ano. Depois de um verão em que os bombeiros portugueses estiveram tantas vezes no centro das notícias e quase sempre pelas piores razões, oito bombeiros morreram nas mãos do fogo. Porque muito se falou também de coadução, essa é outra das palavras do ano. Estamos a falar do projeto de lei que permita coadução por parte de casais homossexuais. E chegamos, entretanto, como está bom de ver, ao reino da política. Ora, aqui há um leque vasto de palavras à escolha. Por exemplo, grandulada. Quantos ministros não ouviram este protesto? Mas também irrevogável a demissão de pau-portas que não chegou a acontecer. Ou ainda, inconstitucional, à custa dos vários chumbos que saíram do Palácio Raton, a leis do governo. Suop também esteve nas bocas do país, bem como pós-troica, o tão ansiado momento da história de Portugal que ainda está para acontecer. Com a eleição de Francisco, Papa é outra das palavras do ano, ao lado de Piropo. Só uma vai ser eleita. Recordo-lhe que no ano passado a palavra do ano foi entroicado. Obrigado. Obrigado.